Olá, eu me chamo Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e no Conhecendo o Seu Produto de hoje, vamos falar sobre o protetor solar mate perfeito fluido anti-acne FPS 60. Protetor solar facial para peles oleosas e acneicas. Conta com alta proteção solar e textura oil free. Possui rápida absorção, resistência à água e proteção contra radicais livres. Sua fórmula absorve oleosidade excessiva e mantém a pele sem brilho por até 12 horas, enquanto protege dos raios UVA e UVB. Um protetor solar facial ideal para peles oleosas e acneicas. Sua composição ainda é eco-friendly, já que é livre de silicones, octocrileno, octilselicilato e benzofenona, ativos que causam impacto nos corais marinhos e fitoplânctons. Traz como ativos a monolaurina, gluconato de zinco e pós-absorventes. Juntos são responsáveis pelo complexo anti-imperfeições que reduz as lesões de acne, mantém a pele protegida e mate por longos períodos de tempo. Pretocoferil e ascorbil glicosídeo, precursores da vitamina E e C, poderosos antioxidantes. Se tu conhece, eu já teve a oportunidade de experimentar o Mate Perfect Fluido Anti-Acne no FPS 60. Deixe uma avaliação sobre o produto e um comentário a respeito dele aqui embaixo pra mim. Música Música